As crenças são programas mentais precisos, sincrônicos e autorealizáveis. Porque os mesmos problemas sempre me perseguem. Porque você foi pro-gram-ado. Que a mudança reprograme as suas crenças. Então vamos comigo, falem pra mim crenças. Paulo, o que que são crenças? Crenças são toda programação mental, aprendizado, registados em sinapses neurais, adquiridos ao longo da vida, mas principalmente até os 12 anos. Quantos anos? 12 anos. O que que as crenças fazem em mim? As crenças determinam seus comportamentos, as suas atitudes, resultados, conquistas. A crença determina quanto você vai ganhar por mês. Qual é o seu rendimento mensal? Pensa aí, pensa, só pensa. Pensou? Quem determina isso? A crença. Você é nada, você não determina nada. A sua crença determina. Qual o seu carro e que ano é e quanto custa? Quem determinou isso? A crença. Quanto você tem no banco? A crença. Foi traído? Quem determina se você foi traído ou vai ser traído? Suas crenças. Quem determina se você vai trair? As suas crenças. Quem determina se você vai ser abandonado? As suas crenças. Quem determina se você vai chegar lá em cima e vai cair? As suas crenças. Quem determina se você tem uma profissão linda e vai fazer uma merda bem grande e tua vida vai despencar? As suas crenças. Quem determina se você vai adoecer ou não? As suas crenças. As crenças são programas mentais precisos, sincrônicos e autorealizáveis. Você vive em função das suas crenças e boa parte delas foram feitas de zero ou talvez um pouco antes até os 12 anos. Agora cabe a você trabalhar para refazer as suas crenças. E você está no melhor lugar do mundo que você poderia estar para aprender o que é crença e reprogramar as suas crenças. E sabe o que é mais chocante das crenças? Tem uma passagem bíblica que diz assim, você que está em pé, quem pode completar? Você que está em pé, cuide para não, assim são as crenças. Você não sabe quais são as crenças que estão na sua estrutura inconsciente e subconsciente. Você não sabe o seu amanhã, você não sabe o que está programado, como você não sabe o que está programado em um computador. O computador, ele age, é a mesma coisa. O computador, vamos lá, um computador com processador i9 Intel, com 5 teras de memória, tela touch, placa de vídeo nas alturas, placa de áudio nas alturas, ainda é bonito. Esse computador funciona ou não funciona, meu povo? Não, se não tiver um programa, se não tiver uma programação dentro dele, não funciona. Se não for boa a programação, nem começa, nem liga, você é a mesma coisa. Você pode ter um processador cognitivo i9, i180. Você pode ter uma memória de curto, curtíssimo, longo, médio prazo, extraordinário. Você pode ter habilidades visuais, auditivas, tocar, ouvir, cultura vasta. Mas se o programa que roda em você, você só faz merda na vida. Destrói tua casa, destrói tua família, destrói casamento, destrói empresa, destrói tua herança, destrói tudo. Não importa a tua inteligência, nem a tua beleza, se as tuas crenças não ajudarem, se você não tiver as crenças certas, os programas mentais certos, os programas certos, nada anda, nada vai andar, nada vai andar, nada. Quem está entendendo isso? Então você vai ter aqui a oportunidade, as ferramentas, os meios de reprogramar as suas crenças. Quem está entendendo isso? Você está entendendo a seriedade que eu estou falando? 13 anos trabalhando, feito literalmente um animal de carga. 13 anos me dando, doando, me esforçando e só acumulava problemas na vida. 13 anos. Chegou um momento, e eu era cristão, eu disse, cara, eu tenho certeza que eu joguei pedra na cruz. Não, eu acreditava nisso. Eu tinha uma bolacha, eu comia muito creme cracker, vocês podem imaginar por quê. Manteiguinha e ela caía. Cara, essa bolacha nunca caiu com a manteiga para cima. Vocês estão rindo? Eu estou falando sério. Eu estou falando, nada dava certo na minha vida, nem a bolacha caía no chão. E eu disse, cara, eu joguei pedra na cruz, vida financeira, uma desgraça profissional, vai, mulher me deixou, cachorro eu não tenho mais. Minha família não me vê, eu me tornei invisível, completamente invisível para minha família. Eles olhavam e não vinham, a visão passava, era translúcida. Pais, eu me tornei transparente com meus pais, com meus irmãos, ninguém sabia da minha dor, do que eu estava passando. Que loucura. E aí, sofri aquele acidente de carro, li aquele livro, despertou um flash, eu disse, quem tem que mudar sou eu. E eu desesperadamente comecei a procurar mudanças, mudanças, mudanças. Eu fiz muita loucura, cheguei ao ponto de ir num hipnólogo. E quando eu cheguei no hipnólogo, ele não sabia falar o português. Até aí tudo bem, mas ele era brasileiro. Eu disse, eu não vou deixar esse cara me hipnotizar. Eu sabia que o problema estava em mim. E eu busquei uma jornada, jornada. Um ano depois, eu tinha carro, tinha casa, tinha noiva, tinha tudo. Não era carma. O carma não acaba desse jeito. Não era carma. Eu não joguei peda na cruz. Eram apenas as minhas crenças. E a primeira leva de transformação me tirou de um cara miserável, para um cara viver uma classe média bem. E eu gostei daquilo. E a cada ciclo de alguns anos, eu fazia, sempre crescendo um pouquinho, e eu aprendi a reprogramar minhas crenças. Todo mundo pode reprogramar as suas crenças. Quem está entendendo? Você pode sonhar alto. Porque tem uma versão dentro de você capaz de realizar isso. Quem está me entendendo, cara? Dá um grito. Vai, dá um grito aí, vai. Faz alguma coisa. Então, já sabe o que são crenças? Então, suas crenças determinam tudo, tudo, tudo o que você é. Suas crenças determinam tudo o que você é. Determinam tudo o que você faz. E tudo o que você tem, ou virar a ter de forma material. Quem está entendendo isso? Diz eu bem alto. A crença determina porque você vai se apaixonar. Não é coincidência. Uma mulher digna, bonita, bem formada, se apaixonar por um cafajeste que maltrate ela. Não é coincidência. Não é. As crenças determinam suas aspirações, seus desejos. A qualidade dos amigos, grupos sociais. As crenças determinam qual vai ser sua conquista financeira, seu padrão financeiro. As crenças determinam tudo. Se você reprogramar suas crenças, você muda a sua vida. Não tem como eu não me empolgar falando isso. As suas crenças determinam suas vidas. Só que você sabe que você pode agora reprogramar as suas crenças. Reprograma suas crenças, você muda a sua. Você vai descobrir o que eu descobri lá atrás. Você não está condenado a continuar vivendo a mesma vida de sempre. Então nós temos, eu catalogo, eu particularmente catalogo, três níveis de crenças. Crença nível 1, muito fácil de ser mudada. É aquele treinamento que você vai e o cara fala bonito, fala bem, com uma retórica boa. Dá fatos. E aquela crença de convicções e certezas, com um bom argumento. Ok, mudou a minha convicção, mudou a minha crença. Ok, crenças superficiais. Tem crenças nível intermediário. Quer ver? Dinheiro é. O que é que dinheiro é? Dinheiro é bom ou é ruim? Homens são bons ou são maus? Tudo isso são crenças. Fala crenças. Quem é que acha que é fácil ganhar dinheiro? Quem acha que é mais ou menos fácil ganhar dinheiro? Quem acha que é difícil ganhar dinheiro? Tudo isso é uma? É só crença. É louco. Homens prestam? Quem acha que homens prestam? Quem acha que homens não prestam? Isso é apenas uma? E elas mandam na tua vida, nos seus resultados. Quem acha que homem não presta, não vai casar. Ou se casar ou se relacionar, vai sofrer. E as crenças nível 3 são as crenças mais difíceis de mudar. Presta atenção. Identidade. Crença de identidade, capacidade e merecimento. Ha, ha, ha. Fala, ha, ha. É o que nós vamos mudar aqui. Sua identidade, sua capacidade, seu merecimento. Você vai conquistar valor. Você vai ser capaz de grandes coisas. Você vai merecer o melhor desse mundo. A grande finalidade desse curso, se você ainda não entendeu, se você não entendeu, é restaurar profundamente sua inteligência emocional, identificar e mudar as crenças limitantes que você possui, para que você possa viver o seu melhor potencial ou ver a sua melhor versão. Paulo, crenças o quê? Fala quais são as crenças que eu vou mudar de você aqui. Vai lá. Quem quer mudar crenças financeiras? As outras crenças. Quem quer mudar suas crenças sobre negócios, carreira, sucesso profissional, emocional? Quem quer mudar suas crenças emocionais? Quem quer mudar suas crenças sobre saúde, corpo, beleza, vida? Quem quer mudar suas crenças sobre relacionamento, amor, conexão humana? Quem quer mudar? Eu vou trabalhar essas cinco crenças aqui. Em todos os cursos do Método CIS, nós vamos trabalhar crenças e inteligência emocional. Paulo, como é que funciona crenças? Vamos lá. Pega um controle remoto aí na tua mão. Pega, pega. Você tem agora o controle remoto do ar-condicionado desse auditório, desse centro de eventos. E quando você chegou aqui, às seis da manhã, cinco da manhã, estava a 36 graus. Fala, 36 graus. E o quê que você fez? Você programa 22. Fala, 22. Aperta 22. E agora dá um. Enter. Vai. Enter. E as máquinas ligam. Condensador, os compressores. E por esses dutos aqui, ó, começa a cair ar frio. E estava... Qual era a temperatura inicial? Qual era a temperatura que você programou? E vai lá. Vem comigo. 36, 34, 32, 30, 20. Quando chega em 20, estava programado quanto? O relé, o termostato desliga. As máquinas param de esfriar. E agora vai 20, 21, 22, que é o programa. E agora o quê? 23. E o que acontece agora? O termostato liga as máquinas e começa a esfriar de novo. E vai pra 20, 20 e desliga. 24, qual é a temperatura média? Você programou, assim é a tua vida. Você programa as tuas crenças. Querendo ou sem querer, de 0 a 12 anos, você vai viver essa tua programação. E normalmente quem nos programou foram as experiências com papai e com mamãe. E se as experiências com papai e com mamãe foram ruins. Se as experiências com papai e mamãe, as experiências te fizeram ter uma identidade ruim. E você não reconhecer o seu valor. Se as experiências com papai e mamãe, o que papai e mamãe te expuseram. Fez você não se sentir capaz. Crença de capacidade. Se as experiências com papai tiveram surras, abandonos, agressões, críticas. E você acreditou que você é uma criança ruim. Danificou a tua identidade. Certamente também danifica o teu nível de merecimento. Crença de merecimento. Programou. Agora você vai viver isso. Esse programa que vem da tua infância e te persegue desde lá. E você não aguenta mais ver essa merda. E você diz, por que comigo? Por que tem que ser difícil isso na minha vida? Por que que isso não muda? Por que que eu não saio disso? Por que sempre assim? Por que meus relacionamentos sempre acontecem da mesma maneira? Estou falando de uma coisa estranha ou vocês estão se reconhecendo nisso, gente? Vamos lá. Estou falando estranho ou quem está se reconhecendo no que eu estou falando? Por que os mesmos problemas sempre me perseguem? Porque você foi programado. E você pode fazer um esforço cognitivo, esforço corporal, físico e vai, vai, trabalha mais, vai. Mas vai chegar um momento que sua crença de merecimento não suporta tantos ganhos e você se sabota e você cai de novo. Quem já se percebeu chegando num momento melhor da sua vida, numa área e caindo? Quem já se percebeu? Sabe por que? Porque não era a sua crença. Você vive em decorrência, não é do seu esforço. Não é da sua inteligência. Você vive em decorrência das suas crenças já programadas. Quer mudança? Reprogrime as suas crenças. Quer mudança? Quer mudança? Quer mudança? Quer mudança? Fala alto! Quer mudança? Quer mudança? Reprogrime as suas crenças. Não se iluda. Não é a razão e vocês já viram isso? É um programa sináptico encerrado dentro da sua mente que está dizendo quem você é, o quanto você vai ganhar, com quem vai se relacionar e onde você chega na vida. Pode se esforçar à vontade. Você bate e volta, bate e volta. Muitos já viram isso? Vai no relacionamento e quando está melhor, cai. Está melhor, faz financeiro e cai. E se esforça de novo, sobe e cai. Que merda é essa? Não importa quando eu me esforce, sempre eu volto no mesmo lugar. Que maldição é essa? Que karma é esse? Eu não acredito que seja nem maldição nem karma. São as suas crenças que você trouxe da sua infância. Quer mudar? Muda as suas crenças. Quer mudar? Muda as suas crenças. Então, o que a ciência diz sobre qualquer pessoa poder reprogramar as suas crenças? E assim, mudar qualquer aspecto? A ciência concorda? A ciência valida isso? E eu não vou longe. Por oito anos eu tive uma tutora. Eu morava em Fortaleza. Eu tive uma tutora chamada Linice Ferrari da Unicamp. Pesquisadora, neurocientista. Uma mulher que não era tida como a mais simpática, mas comigo ela me adotou. Me adotou por oito anos. Por oito anos foi minha tutora, minha mentora. Por oito anos me explicou, tirou todas as minhas dúvidas. Presente de Deus na minha vida. Vocês não estariam aqui se não fosse ela. Nem eu estaria aqui. Faleceu, acho que em 2017. E ela dizia assim, a plasticidade neural é a capacidade do cérebro desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios. E assim aprender coisas novas. Fala, aprender coisas novas. Aprender coisas novas como ser rico. Aprender coisas novas tipo ser extremamente próspero dos seus negócios. Aprender coisas novas tipo ser feliz no seu casamento. Ela está dizendo que a plasticidade neural, que é uma capacidade, uma habilidade do seu cérebro em fazer novas conexões sinápticas. E nessas novas conexões, você aprender coisas novas. As sinapses acontecem a partir. E olha, olha o que eu vou te dizer. As sinapses. Faz assim. É muito importante você fazer. Vamos lá. Neurôniozinho emissor. Neurôniozinho receptor. Fenda sináptica. E ela faz uma questão. E essa sinapse, neurônio, neurônio, fenda sináptica, e essa aqui, ela acontece mediante experiências. Fala, mediante experiências. Essa mudança, essa sinal, nova sinapse, faz mediante novos comportamentos, fala novos comportamentos. Se nós quisermos uma visão micro, isso é uma sinapse. Neurônio emissor, neurônio receptor, uma carga elétrica, aprendizado, mudança. É isso que acontece. Aqui é uma estrutura neural e essa é a distância. Aquele cérebro é assim que ele é na prática. Na microvisão, é isso como ele é. Então, a aplastade neural garante você estar livre para mudar o que você quiser. Fala, eu estou livre para mudar o que eu quiser. E o que vai acontecer na sua mente é isso aqui, ó. Isso aqui foi feito em uma placa de petre. Ok. Mas é isso que vai acontecer no seu cérebro. Mas milhões e milhões e milhões de neurônios simultaneamente. Olha o que vai acontecer. Solta. Estímulo. Fala, estímulo. Está se aproximando. De novo, estímulo. Estímulo, 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 estímulo. Vai ter sinapse, vai ter conexão neural. Estímulo, 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 estímulo. Fala aí agora, ó. É o que você representa. Conexão, sinapse neural. E eu já antecipei. Você não entendeu, mas eu antecipei. Você, tudo o que você precisa para mudar qualquer coisa na sua vida. É dar os estímulos certos. Na intensidade, pelo tempo necessário. Você vai entender isso. Olha o que essa minha amiga, minha tutora, Helenice Ferrari, com muito orgulho e muita honra da sua ajuda, por tantos anos, a base de tudo, ela dizia, a base de tudo é a comunicação entre os neurônios, as sinapses. Se o neurônio, se o estímulo, fala estímulo. Eu vou ler de novo. A base de tudo é a comunicação entre os. É o que, gente? É o que? Todo mundo? Então, a base de tudo é essa comunicação entre os neurônios. Se o estímulo, fala de novo estímulo. Se o estímulo de ativação de um neurônio foi intenso, fala intenso. Intenso é assim, ó. Quer dizer, forte impacto emocional. Vamos lá. Se esse estímulo, essa mudança, não é por um forte impacto cognitivo. É sobre um forte impacto emocional. Se esse estímulo viesse intenso, sobre um forte impacto emocional, intenso e duradouro. Se você é um estímulo, for o quê? For o quê o estímulo? For o quê estímulo? For o quê? Duradouro. Repetido. Quem lembra que pra aprender você precisa repetir? Por que você aprende e repete? Porque o estímulo se torna duradouro. Eu quero mudança, fala. Eu quero mudança. Então, você vai ter duas formas de mudar. Repetindo o estímulo, fala estímulo, 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 estímulo. Ou fazendo com que ele seja o quê? Sobre o quê? Forte impacto. De novo. Aqui dentro você vai ter estímulos repetidos. E aqui dentro você vai ter estímulos sobre fortíssimo impacto emocional. Quem tá entendendo? Ok. Então, ela disse, se o estímulo de ativação de um neurônio foi intenso, duradouro, repetido, isso resulta na alteração, na sinapse, na estrutura e na função do neurônio, que refletirá em novos conhecimentos, novos conhecimentos, novas atitudes, nova mentalidade e novos comportamentos. O que você precisa dar é o estímulo. Olha o que eu vou te dizer, que isso vai mudar a tua vida. Até os meus, eu tenho 56 anos. Até os meus 40 anos, eu era um homem de classe média, lembra? 30 anos, 10 anos, classe média. Trabalhando bastante, classe média. Um acontecimento na minha vida, e eu disse, eu nunca mais vou passar por isso. Do dia 1º de junho ao último dia de junho, eu preparei os estímulos. E os estímulos pra mim foram livros, vídeos e cursos e mentorias. Quem tá comigo? Tô falando do ano de 2007. Do dia 1º de julho ao dia 22 de dezembro, eu tinha separado 60 e tantos livros pra ler e 14 cursos. Eu não tinha dinheiro pra isso. Mas dentro de mim eu sabia que eu só ia mudar se eu desse o estímulo na intensidade, pelo tempo. Nesse, eu não li os 69, mas devo ter lido mais de 50 livros em 6 meses. As pessoas achavam que minha família achava que eu tava maluco. Eu tava, pouco. 14 cursos, eu não tinha dinheiro pra pagar um. Eu fiz 14 cursos. Eu troquei curso em relógio, troquei curso em lote. Eu troquei curso, troquei curso em curso. Na época não se parcelava em 12 vezes. Eu parcelei em 12 vezes, curso não se parcelava. Cursos eu fiquei devendo e paguei depois. Mas eu sabia que eu tinha que dar o estímulo certo. De 2008. Isso acabou no dezembro de 2007, em 2008. Não teve um mês que eu não ganhasse muito mais dinheiro do que o mês anterior. Não teve um mês que eu não progredisse até hoje. Com crise, sem crise, pandemia, sem pandemia, crise 2008, 2009. E te esquece. O que que mudou? As minhas. Então ouve o que eu vou te dizer. Qualquer pessoa, eu tô falando de você e de mim. Qualquer pessoa pode mudar qualquer aspecto da sua vida. Ela só precisa dar o estímulo. Todo mundo. O estímulo na intensidade, pelo tempo. Então vamos fazer uma metáfora aqui. Eu quero ficar com bíceps forte. Qual é o estímulo que eu tenho que dar pra ficar com bíceps forte? Vamos lá. Tem um nome. Rosca direta, né? Rosca direta. E eu peguei isso aqui. Eu vou dar o estímulo. Fiquei forte ou não fiquei? Mas não é o estímulo certo? Ah, mas eu não dei o quê? O que que faltou? Intensidade. Então eu pego isso aqui e agora ponho 12 quilos. É o meu peso. E agora? Fiquei forte ou não fiquei? Não. Por quê? Faltou o tempo. É o que ela falou. A minha interpretação do que ela falou. Intenso e duradouro. O estímulo certo. Intenso e duradouro é isso. O teu bíceps, se você der o estímulo certo. Que é rosca direta. Com a intensidade certa e o tempo necessário. Você vai ficar forte. A tua mente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você der o estímulo certo. Os estímulos certos. Na intensidade certa. Pelo tempo necessário. Por que que Deus diz assim? Medita de dia e de noite. Você não vai conhecer Deus se você não der os estímulos certos e profundos. Você não vai ser um atleta de alta performance se não der os estímulos certos. Intensos. Está comigo? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? O que você quer mudar na tua vida? Teu corpo? É simples. Dê os estímulos certos. Teu corpo não mudou. É porque você não deu os estímulos certos. Quer mudar a tua vida financeira? Quer ir para um novo patamar? Quer ir? Quem quer ir? Levanta a mão. Quem quer ir para um novo patamar? Gostei do grito. Quem quer ir? Tentou? Não conseguiu? Ou deu os estímulos errados? Ou não teve? Entende. Cidade? Ou não teve o que? A duração necessária. É só isso? É simples? O que era abstrato, subjetivo, é claro e concreto? Eu estava conversando com um amigo meu. Malha muito pesado. E eu disse, bicho, quais são os estímulos que você deu para ficar com esse braço, com esse corpo? É isso, é isso, é isso, é isso. E agora na musculação eu faço assim. Só de cada músculo são 500 repetições. Assim começou a falar. Eu disse, meu Deus, isso é estímulo. Aí eu lembrei de mim, quando eu quis ficar rico, decidi nunca mais ser pobre, até porque cada um vive a vida que... Não. Cada um vive a vida que... Tolera. Foi o que eu fiz, o que esse cara faz no corpo dele, é o que eu fiz na minha mente para nunca mais ser pobre e me tornar rico. Foram seis meses e eu nunca parei de dar estímulos.